Uma em ponto agora. Vamos falar de outra briga, dessa vez num condomínio aqui de Londrina. É festa de condomínio agora, né? É uma briga atrás da outra. Trilha sonora de condomínio! Amanhã, tá? Eu vou trazer um advogado aqui pra gente entender esses direitos aí. Porque, pelo amor de Deus, a cidade tá cheia de condomínios, de prédios, de casas. Se esse tipo de briga começar a acontecer, daqui a pouco vai ter morte. Teve um idoso que entrou na justiça e conseguiu uma medida protetiva contra um empresário que seria um ex-morador do condomínio, mas continua frequentando o prédio. O idoso alegou que tá sendo ameaçado, tá? Inclusive de agressão física pelo empresário. Outros moradores que tiveram que entrar no meio da confusão pra que esse senhor não fosse agredido. Tô falando de um condomínio no centro de Londrina, tá? A justiça determinou que o empresário acusado de agressão não pode mais entrar no prédio. Olha que ponto a gente chega! A justiça é chamada pra resolver esses B.O.s. Vai lá e encha a tela! A confusão entre moradores desse condomínio de alto padrão foi parar na justiça. O acusado é empresário e a vítima é um morador idoso. Tudo começou no final do mês de abril. Era por volta das quatro e meia da tarde, quando o idoso estava no rol do edifício entrando no elevador de serviço. Esse outro homem, então, chegou e começou a ameaçá-lo. Pra evitar a confusão, o senhor foi pra outro elevador. Mas o homem o teria seguido e quase o agrediu fisicamente. Outro morador viu a cena e conseguiu evitar o pior. Mas a briga não parou por ali. A família do idoso conseguiu, na justiça, a proibição da entrada no homem no prédio. Saiu atrás do idoso, gritando, o ofendendo, o injuriando na condição de idoso. Dizendo que era uma pessoa velha e uma série de palavras que eu não posso aqui repetir. E o ameaçou. E só não conseguiu o seu intento porque o idoso conseguiu chegar ao elevador social do prédio onde estavam dois outros moradores, sendo um deles uma pessoa de grande compreensão física e que impediu que ele fosse agredido. Então, diante disso, o idoso solicitou, junto à vara criminal de Londrina, uma medida protetiva pra que essa pessoa se afastasse a mais de 100 metros dele e não pudesse mais frequentar o mesmo prédio porque, evidentemente, ele poderia sofrer agressões dessa pessoa que tem histórico, inclusive, de agressões e outras situações conforme foi descrito pelo próprio Ministério Público. No despacho, o juiz aponta que o acusado se envolve frequentemente em brigas com outros moradores e que se aproveita de momentos a sós com as vítimas para intimidá-las. Ele, por sua vez, se defendeu na justiça, dizendo que tudo não teria passado de um mal entendido e que tanto ele quanto o idoso teriam se exaltado. Mas os argumentos não convenceram o juiz da quinta vara criminal, João Henrique Coelho Hortolano. Segundo a decisão, o empresário fica proibido de frequentar o prédio e não pode se aproximar nem ter contato com o morador, devendo manter uma distância de pelo menos 100 metros. O acusado não mora mais no edifício e frequentava o local porque estava reformando o imóvel.